Então, o que a música do Dylan faz é nos disponibilizar gatilhos para a gente filosofar. E aí pode fazer pesquisas, teses, mestrados, doutorados, artigos, bem dizem, infinitos sobre a obra dele. Onde esse principal, vamos dizer, tema, que estaria nas diversas canções, é a liberdade. O problema da liberdade, a liberdade moral, já que a gente está falando de Kant. A liberdade em si é tão metafísica que a gente não consegue discutir ela. Agora, a liberdade moral, essa da vida em sociedade, etc. Esse aí seria a primeira questão, que está, obviamente, ligada a toda a teoria crítica alemã. Porque como é que começa, de fato, ou como a gente poderia dizer assim, o grande lema, do criticismo ou da teoria crítica, é sapere aude, que Manuel Kant dizia. Sapere aude. Sapere aude é uma expressão latina que a gente pode traduzir por ouse saber. Ou ainda, pense com a própria cabeça. Ouse saber e pense com a própria cabeça. Ousar saber é pensar com a própria cabeça. Pensar com a própria cabeça é ousar saber. E, de certa forma, é o que as músicas do Dylan, com essas múltiplas interpretações, nos trazem. Por exemplo, a minha música favorita do Dylan é Blowing the Wind. A resposta, meu amigo, está soprando ao vento. É uma música que é uma clara crítica ao Vietnã. Fala ali quantas bombas vão ter que estourar e esse tipo de coisa. O Adorno, então, não gostou dela, provavelmente. Ou gostou e não gostou da repercussão lá. Não podemos saber. Mas esse refrão é bem essa ambiguidade. Porque, vamos dizer assim, a resposta de quando vamos encontrar a paz, a felicidade e a liberdade, que é o que está nessa música, ela está soprando ao vento. Mas o que significa isso? Porque quando fala assim, a resposta está soprando ao vento. Pode dizer que a resposta é tão óbvia que está batendo na nossa cara. Ou tu pode dizer que ela é tão sutil que ela passa pela gente e a gente não vê. A gente sente que ela está ali, mas a gente não vê. Então, olha só, é um gatilho para o filosofar. A liberdade, a felicidade, a autossuficiência, a coragem. Sapere Aude. Está tudo aí na filosofia do Dylan. E eu acho muito legal, cara. Eu acho muito legal o Ronet fazer isso. Porque até aqui no Brasil é difícil. E, na verdade, a gente pode pegar os autores brasileiros diversos. Desde a música mais popular, lá do Brega, ou até esses que realmente, assim, se deram valor à questão das letras, da crítica e tudo mais, né? Como a gente falou, Caetano e Chico sempre são muito lembrados. Porque Caetano e Chico, eles pularam um degrau aqui, né? Porque eles são música popular, mas a mídia sempre tratou eles como música erudita, que não são. Então, tem essas questões interessantes. Por exemplo, a minha geração pegou muito ali o Renato Russo, o Cazuza. Também são caras que têm muita crítica na sua letra. A gente poderia filosofar sobre eles e assim por diante. Ou até mais, né? A geração dos anos 2000, tão subjulgada, tá? Mas eu vou te dizer assim, ó. O Rapa e Chalibral Jr., tá? O cara tem letras incríveis, tem músicas maravilhosas. Só que o pessoal ficou tão vidrado, ah, os anos 80, os anos 70, os anos 60, que esqueceu que tinha coisa boa nos anos 2000, né? E essas bandas já acabaram. A gente já tá em 2020, né? A gente já tá em 2020 com o fenômeno da internet, todo um outro contexto, porque hoje em dia a internet não permite mais esses autores que se tornam gurus. Aliás, é bacana isso aí que tu falasse do Dylan, porque o Dylan, ele nunca aceitou o título de guru, porque é uma questão evidente. Olha as letras dele, olha as músicas dele. Ele é contra o guru. Pra ele, o guru é uma figura asquerosa, uma figura mentirosa, né? Ele nunca quis ser seguido, nem que seguissem ele, nem que ninguém seguisse ninguém. Ele quer que o público dele, né, seja o livre pensador, o Sapeire Aude, o cara que põe o violãozinho nas costas e vai vagar pelo mundo, né? Vai sentir a liberdade soprando no rosto, aí a liberdade soprando na vida. O Lúcio, eu troco uma ideia com ele aí, virtualmente, acho que há uns 10 anos, né? Lá do tempo dos blogs. Cidade Sol. Deixa eu abrir aqui, é Cidade... Opa, eu sem querer eu fui abrir o microfone e tirei. Lúcio, qual é o teu blog mesmo? Cidade Sol, né? É o revista Cidade Sol, blogspot.com. Isso aí já fica a dica. Eu tinha o meu blogzinho ali, o Filosofia Hoje, ainda antes lá das redes, né? E era um tempo bacana, assim, porque não tinha essa questão... Até tinha, mas não era tanto essa questão do reiterismo, né? Das pessoas que vão ali pra comentar que te odeiam, que te detestam, que querem que tu morra, que tu é isso, que tu é aquilo. Não tinha essa questão também das redes hoje. Todo mundo quer se competir com todo mundo, sabe? Parece que é um campeonato o tempo todo ali na rede social. Quem ganha mais like, quem ganha mais comentário, quem chama mais atenção. E no tempo do blog, não tinha. A gente botava textões enormes ali, porque a gente acreditava naquilo. E quando via, tava batendo papo com outros blogueiros que faziam o mesmo, né? Até eu tive uma live um tempo atrás com outra blogueira lá daquela época, Andréa Beregaray. E, cara, é assim, de certa forma essas lives, assim, a gente resgata um pouquinho lá daquilo, né? E isso eu acho que é quase um saudosismo. Porque hoje as revoluções são muito rápidas, né? As revoluções são muito rápidas. Que nem eu falei ali, né? Tá mais youtuber, né? Tá forte a questão de youtuber com esses pontos que você tá levantando aí. Tretas, não é? É difícil, então. Tô fazendo isso. Não são alguns que eu realmente resolvi enfrentar o YouTube. Mas eu realmente quero só conversar com as pessoas, com você cordialmente. Não quero competir. Deixa ficar assim. Só da gente ter o trabalho da gente, tem uma pertinência, né? Isso, isso. Tem um alcance. Porque, assim, pro youtuber crescer, você tem que fazer um conchavo, né? E daí tu faz um conchavo, vamos dizer, de uns 10 canais ali. E aí, por exemplo, marca assim, a cada semana, um vai lançar um tema-chave. E os outros nove vão fazer vídeo comentando do camarada ali, entendeu? E aí, por exemplo, geralmente, qual é a tática que é usada? É achar um inimigo comum e ficam batendo naquele inimigo comum, sabe? E aí, cada semana, troca um inimigo comum pra ficar batendo. E todo mundo ali se auto-bajulando e se auto-elogiando e etc. E é um processo completamente antifilosófico, assim, que eu, particularmente, não quero entrar. Eu prefiro... Eu acho corajoso, Corajoso do Grau, é querer entrar. Muito corajoso. Aquele papel é importante, querer falar dos seus pares. Porque Glauber Rocha fez isso e praticamente morreu. Quando ele começou a falar assim, então, vamos falar aqui dos meus pais, o que vocês estão fazendo e tal. Citando nomes. Aquilo é delicado no Brasil, porque as pessoas são cordiais. Elas se ofendem, sentem. Mas é necessário aquilo que ele está falando, né? Assim, falar, olha, o Leandro Karnal me lembra um padre. Está na tradição católica. Ele fala muito você, você, isolando você, como se fosse você confessando com um padre. Essa crítica não está em lugar nenhum. E é a gente de dentro da atitude que sabe fazer. Isso é importantíssimo de ele fazer. Outra coisa que eu vejo que é importantíssimo de ele fazer. Eu quero ver lá um comentário de alguém, de um assunto quente, atual. E um filósofo comentando, é só ele que faz. Que dá conta de ficar em cima ali da mídia, da Folha, da televisão, da novela. Isso eu teria que receber para fazer. Até porque é um salto, é um trapézio, você não acha? Com certeza. E o Giroldelli, na verdade, cara, é um cara assim... Ele criou, vamos dizer, uma plataforma que permite ele dar esses saltos, né? E, embora ele não faça esse jogo aí do Conchavo. Só que ele tem um kit de Bob Dylan aqui, que é assim, ele não aceita seguidor, né? Se tu virar seguidor do Giroldelli, ele vai te xingar, ele vai te expulsar, ele vai dizer que não quer lá. Porque ele não está para essa do guru, assim, de maneira nenhuma. E o difícil dessa história toda é porque do outro lado, do lado da anticrítica, do pensamento de gado, do pensamento massificante, etc. Tu tem caras que fazem questão de serem curus, né? E aí a gente tem dedo de mamãe, falei, pá, até chegar lá no desvairado do Olavo de Carvalho e tal, né? É o exemplo mais clássico mesmo. Eu gosto nem de mencionar, mas eu acho assim... Eu acho que ele topou C e vai pagar por isso. Agora perdeu o processo para o Caetano. Vai pagar caro por isso. Então, a pessoa está... Eu acho assim, acaba que para a filosofia tem pouco acréscimo. Entendeu? Eu acho que para a filosofia no Brasil, aquele tipo de militância dele vai ter, assim, um pouquinho de... Vai ser, entendeu? Um nada. Ele precisa de outra coisa. A gente sabe que perseguem muito, né? Eu, há um tempo, há alguns anos atrás, por causa de um vídeo que eu fiz... Na verdade, nem que eu fiz, que eu publiquei, que era um vídeo que eu publiquei para um professor do Rio Grande do Norte, que estava começando um canal. E eu fui atacado, ameaçado aí, pelas Olavetes. Depois deixaram meu pé um pouco. Este ano, agora, né? Por causa da pandemia, eu sentava aqui no computador para preparar minhas aulas online, né? Meus Google Meetings e Google Classroom aí e tal. E nisso também ajudava a bombar minhas redes sociais. Então, minhas redes, a filosofia hoje voltou a ter uma repercussão que não tinha há algum tempo já. E nisso voltei a ser atacado também pelas Olavetes. E teve um que o cara, ele me marcava nos comentários, me seguia ali, coisas absurdas e etc. Basicamente, num método muito simples, né? Como é que esses gurus trabalham, tá? Eles colocam um problema que é muito claro, que é muito difícil alguém discordar daquilo ali. Vou usar um exemplo aqui, muito evidente. Pedofilia. Pedofilia, pô, ninguém gosta disso, ninguém quer um pedófilo perto de si, etc. Então, eles falaram esse problema. Pedofilia. Daí, ele vai dizer, ah, qual é a solução para a pedofilia? Ah, tem que prender os pedófilos todos. Daí, ele vai dizer, não, mas por que que isso não tem dado certo, né? E ele vai dizer que ele que é a verdadeira solução para acabar com esse problema. Mesmo sem nenhum porquê. Só que nisso convence esse público louco dele, né? E faz com o seguinte, para ter a real solução sobre esse problema, tem que me seguir. E nisso, ele cobra ali um valor que é relativamente pequeno, que é aquele 50 reais por mês, né? Para você ser um seguidor dele. E aí, o cara vai movendo montanhas de fanáticos e promete oratórias fantásticas, etc. Na verdade, é o argumento do pombo, né? Ah, tu pode derrotar qualquer argumento. Como, né? Tu ridiculariza o adversário e vira as costas e sai rindo. Quer dizer, essa é a tática lá que eles pregam, né? Sempre um discurso de violência e sempre atacando. Tu nunca se defende, né? Se, por exemplo, assim, vamos dizer assim, se eu estou aqui falando contigo, Lúcio, e tu me ataca, eu não me defendo. Eu deixo tu dar todo ataque sobre mim e depois eu te ataco. E assim, eu estou sempre na ofensiva, sempre na ofensiva, sempre na ofensiva. Quando tu cansar de discutir comigo, eu ganhei, porque eu ataquei mais. Essa é a lógica desse perversa, que, vamos dizer assim, saiu vitoriosa. Ajudou a eleger o presidente da república, embora depois um fiasco atrás do outro, né? Vamos dizer assim, a gente está no quarto? Não, terceiro ministro... Não, quarto, dá para dizer, porque teve um que nem assumiu, né? O quarto ministro da educação e nenhum conseguiu emplacar nada que preste, nada que vai ficar marcado na história desse país, né? A maioria vai ser esquecido aí nos livros, né? Ou todos. Eu acho que quem é que vai falar de Adam Weintraub daqui a 30 anos? Ninguém nem vai saber quem foi esse... Assim... Delinquente, vamos dizer assim. Agradeço muito você que assistiu até aqui. Então, por favor, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho. E, se puder, por favor, seja membro do canal. A partir de 1,99, você ajuda com essa pequena contribuição, faz uma grande diferença para a filosofia hoje no Brasil. Assista mais um vídeo nosso. Obrigado, valeu e até a próxima.